Passamos agora ao Partido Ecologista Os Verdes, a deputada Eluísa Apolónia, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Os Verdes também consideram que após o drama dos incêndios de 2017, nós temos que ser determinados, claros e verdadeiros com o país. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, há de convir que aquele mail que foi massivamente distribuído aos portugueses pela Autoridade Tributária só veio criar confusão, ao ponto de muitas pessoas terem arrancado árvores de fruto à cautela e muitas pessoas estarem já preparadas para arrancar sobreiros ou cortar sobreiros. E, portanto, clareza não foi propriamente característica desta informação da Autoridade Tributária. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que os Verdes consideram é que a resposta preventiva e necessária, absolutamente necessária, aos incêndios para que aquele drama não volte a acontecer, não pode ser o Governo entrar em guerra com os bombeiros e entrar em guerra com as autarquias. Isso não vai ajudar rigorosamente nada, Sr. Primeiro-Ministro. É um aviso e, certamente, uma cautela para a qual os Verdes chamam a atenção. É que, relativamente aos bombeiros, tendo em conta a falta de resposta que o Governo está a ter relativamente a algumas das necessidades urgentes que reclamam, ameaçam ficar de fora da alçada da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Relativamente às autarcas, garantam não ter meios para substituir aos proprietários até 31 de maio. Sr. Primeiro-Ministro, repare bem, dizem que não têm financiamento devido, mas dizem mais, dizem que as empresas de gestão desse combustível florestal não chegam para as encomendas, portanto, onde é que vão buscar mão de obra? E dizem mais que estas empresas estão a escalar nos preços, a cobrar pela limpeza das matas e das florestas. E o Governo não pode ficar pura e simplesmente, ignorar pura e simplesmente estes avisos que os autarcas estão a fazer. Porque senão o Governo, o que eles estão a dizer é que há qualquer coisa que está a ser impraticável, então há qualquer coisa que tem que ser ajustada. Não é que os autarcas não lhe vão também ter responsabilidade, não é isso que os Verdes estão a dizer. Agora, há qualquer coisa que tem que ser ajustada, é que o Governo não pode pura e simplesmente encolher os ombros e dizer-lhes assim, meus amigos, façam assim, poupem noutras coisas, arranjam o dinheiro, poupem noutras coisas, mas façam aquilo que têm que fazer. Não, Sr. Primeiro-Ministro, há qualquer coisa que tem que ser ajustada. Sr. Primeiro-Ministro, para responder, tem a palavra.